o momento bom agora né quando é que vamos falar de peito as coisas tá aqui já separadinho né eu dei passando a informação que será que o daí tá falando vamos ver agora aqui nesse momento tá aqui ó já foi alguns vídeos hoje já foram quatro vídeos tá e você pode estar aí se juntando a nós vocês assistindo os conteúdos previsto aí mais dois vídeos contando com esse agora beleza é isso traduzindo aqui e já tá chegando já tá falando aqui lembrando que eu não sei o que que tá falando vou ver junto com vocês aqui a gente vai batendo um papo em cima disso e dois passa facilmente aí forte nível de resistência porque baby dois coin passou com muita facilidade um nível de resistência isso é bom a gente já pegar aqui vai marcar aqui né deixar lá no gráfico mesmo tá esperar carregar aqui bonitinho vamos lá olha só baby dois coin aí registrando um aumento aí no seu volume de negociação aí 10 milhões de dólares né sua capitalização também tá reagindo bastante com esse lançamento que está previsto para amanhã né a galera aí já tá bastante ansioso eu queria lembrar o gráfico que eu acho que é aqui mesmo né clicar aqui que aparece ele em tempo real tá aqui bonitinho tá quando fala aí que passou facilmente certo nível de resistência eu creio que seja essa região aqui né eu creio né mas vamos ver aqui mesmo tô que mostra um desempenho aí excepcional de preço no mercado pois ele facilmente sai do nível aí de resistência nas últimas 24 horas o preço aí do mesmo tô aqui mostra um retorno aí de 12 porcento apesar de ter mergulhado aí aí aqui tá 2-4 por cento a cada poucas horas né porque fica variando bastante alta a volatilidade aí e abaixo a liquidez do ativo atrás investidores e três de que busca um ganho aí tudo mais tá aqui essa região mesmo aqui tá vendo tá vendo até que ele respeitou ali a a sombrinha né com a fuga aí acima de média móvel aí de 50 dias estão e meazinho de 50 bebidas provavelmente se moverá para média móveis de 200 na 200 dias aí e aí considerando a a iniculosidade palavra interessante aqui de um rali aí de um dia volume de negociação sugere que o ativo tem todo o suporte necessário para um grande aumento de preço aí começa a falar assim tal parece que roupa então tá na hora então agora é a hora não rapaziada calma também não é assim é o que é sentimento é um momento interessante onde muitas pessoas ó vai fazer um lançamento muita gente vai chegar entrando agora então que que eu vou fazer eu vou adquirir ele agora né porque agora é a hora do adquirir e quando geral entrar eu vou despejar o meu já vou tirar meu lucro essa é a visão da rapaziada eu não tenho essa visão porque eu tô a longo prazo tá bom aqui aqui logicamente uma região para mim comprar porque daqui a pouco imprimei dois velão absurdo aí passa essa região mais alta aqui decide romper vai embora lá para cima eu peguei aqui embaixo eu vou tá com um sorriso esticado até o meu olho lá sorrindo com dente branquinho felizão porque eu entendi que aqui era um momento para mim não fazer aqui um quase um day trade né mas sim para um momento aí para para soltar no momento certo eu sou assim né comigo ao longo prazo eu só fico observando tá aí bom os outros mesmo estou aqui não está seguindo lógico que não tá nas outros mesmo não tá em pré-lançamento a esse nível do meu igual o Baby Dogecoin Shiba Inu tá legalzinho né vai fazer um lançamento aí dia 6 mas é em relação ao aplicativo e os lucros depois de determinado tempo aí 5% aí mensal dos lucros vai ser usado para reduzir o supply shiba referente a esse jogo aí então ainda não é o momento de shiba shiba será o momento ali no shibarium né o shibarium aí vai ser um lançamento top que vai mexer também com shiba dois conta tranquilo tá tá tranquilo entre outros aí flog e tudo mais outros mesmo tô quem aí tá tá bem tranquilo mesmo descansando sem nenhuma novidade então aquele não disse né mas o porquê disso aqui porque amanhã tem um lançamento esse amanhã tem lançamento tem sentimento esse tem sentimento é o momento da rapaziada aproveitar né e tá aí aproveitando né basta olhar o gráfico bom tamo aí tamo junto Lúcio tá um abraço aí muito obrigado teve um amigo aqui também o ali Silva com dois S tamo junto um abraço para você tá muitos comentários eu vou responder todos tá você não chegou aí sua vez aí pode ficar tranquilo que uma hora chega tamo junto Cícero e pode comentar aí tá pode comentar que uma hora chega Michele também seu comentário é extremamente importante comente próximo vídeo tamo junto a nós um abraço fui